Meu nome é Leda Costa e eu tô no 12 vezes, super bem acompanhada dos rapazes lindos, fofos e inteligentes. Camisa que tenha cores branca, preta, uma faixa diagonal, uma cruz de malta. A mais bonita? Adoro a do Sampaio Correia, acho uma mistura de cores belíssima e sou fascinada pela camisa do América Mineiro com coelhinho. Eu vou ter que ser sincera, a do Vasco, o do Vasco. Um estádio da Rua Bariri. Eu adoro esse estádio da Rua Bariri aqui no Rio de Janeiro. Pra mim é um estádio mítico, pra mim é um estádio que tem uma relação afetiva com ele, assim, gigantesca. Eu vi o Campeonato Carioca e sempre, estamos na Rua Bariri, o que é isso? O que é Rua Bariri? Um dia eu fui lá e eu falei, ah, eu não acredito, eu tô na Rua Bariri, tô no estádio do Olaria. É um estádio que eu tenho uma afetividade bem grande por ele. Romário. Nossa, eu posso ficar horas falando, né? Pior jogador que eu vi jogar, ah, são muitos, não tem nenhuma que me venha na memória, assim, imediatamente. Mas, certamente, vários do Vasco, dos últimos cinco anos. Isso, incluindo todos os de Série C, Série D que você viu? Sim. Sim. O melhor time que eu vi jogar foi de 98 do Vasco. Mas, existem outras possibilidades de pensar também, né? Gostava muito do Santos, da época do Neymar. Do Palmeiras, do Roberto Carlos, e da seleção brasileira de 86. Eu adorava aquela seleção. O time que rebaixou o Vasco, da primeira vez. Foi o pior time que eu já vi jogar. Ah, óbvio que, nessa minha opinião, tem uma relação afetiva. Pior em todos os sentidos, de ruimzice, de me fazer sofrer. Ah, o gol do Juninho, monumental. Esse e o gol do Branco contra a Holanda, em 94. Pra mim, aquele gol... Fabuloso. Me marcou o jogo da... Da Chapecoense. O jogo ficou muito marcado. Eu torci muito pra Chapecoense. Eu já torcia pra Chapecoense. Eu achava um time muito simpático. E, logo depois, teve a tragédia. Esse jogo ficou muito na minha cabeça, assim. Eu fiquei... Um jogo que eu tenho ainda na memória, um pouco. Eu tenho uma ídala. Ela já faleceu. A Simone Guedes, que é a antropóloga precursora dos estudos sobre futebol no Brasil. Mulher. Professora da UF. Uma baita professora. Um baita ser humano. Que, infelizmente, perdemos. Ela é a minha ídala. Eu vou sempre lembrar de um jogo do Bangu. Foi um jogo fascinante. Assim, aos quase 45 minutos, um jogador do Bangu finge que está machucado e sai de campo sem autorização do juiz. Enquanto isso, um cara chuta do time adversário, chuta na direção do gol. A bola ia entrar. Ele se levanta do nada e impede. Esse momento nunca vai sair da minha cabeça. Ele estava ali se contorcendo. fora do campo. Estava proibido. Ele não teve autorização para sair de campo. Ele queria interromper o jogo. Mas se levantou para impedir o gol do adversário. Eu e Martins ficamos assim... E foi incrível ter vivido essa experiência no futebol que não é o futebol glamourizado. É ter vivido isso em Moça Bonita. O meu sonho é conhecer o máximo possível de estádios, mas daqueles estádios que tenham muita história. Mesmo que sejam vazios. Eu não me importo se o estádio estiver vazio, não. O estádio emana tanto, tanta atmosfera, tanta memória, que mesmo o vazio, para mim, ele é grandioso. Para mim, é um espaço único.